E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje vai ser focado em batalhas, vamos jogar algumas, umas 3 ou 4, deixa eu só abrir o baú antes. Queria agradecer desde o começo, opa, servo é bom, servos, né? Queria agradecer desde o começo o apoio de vocês com essa série de Clash que tá fazendo um sucesso foda. Queria agradecer o Kevin que atualizou aqui o layout, deixou ele um pouquinho mais bonito e um pouco mais funcional porque tava com umas barras pretas, então vocês podem ver que tá exatamente o que eu vejo, vocês enxergam aqui do lado também. E simbora, mais um videozinho de Clash, eu vou deixar o volume aqui, normalmente os vídeos de Clash com um volume um pouco alto, a calibração do áudio é muito difícil de fazer por causa do... 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 Porque eu escuto pelo PC, né? Mas vamos lá, chega de falar. Estamos na Arena 3, eu cheguei na Arena 4, nos Mini P.E.K.K.A., mas tá muito difícil lá, tá muito difícil mesmo. Realmente, eu falei que eu chegava até umas 5 ou 6, não chego nem fodendo, se eu passar do 4, é milagre. Mas já deu pra fazer uma brincadeirinha aqui, preciso economizar uma grana agora, parar de comprar baúzinho nessa bagaça. Tá, a gente vai tentar jogar o mais safe possível também, sendo um pouco agressivo. O que eu vou fazer logo de cara vai ser mandar eles aqui, ó, só pro cara ficar meio em choque e pensar que eu sou agressivão, certo? Ele mandou os do Goblin Lanceiro, foi bom ali pra mim, vou enfiar aqui, foda-se. Aqueles 3 Goblin Lanceiro ali, minha torre segura. Hum, deu ruim. Ele mandou mais Goblin Lanceiro, essa eu não tava esperando. Tá, aqui, agora eu tenho um problema. Ele mandou uma horda complicada ali, a gente... Ih, caraii, mandou um pouco avançado demais. Eu vou recuar aqui umas arqueiras pra ver se elas conseguem se defender desse dragão dessa bruxa, mas... Ih, caraii, agora ferrou. Tenho problemas gravíssimos aqui, agora eu vou provavelmente perder essa torre. Comecei mal, né, queridos? Não sei se o cara fosse manjar tanto do jogo, não. Comecei tomando no cu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora. Eu tentei ser agressivo e me fudir, porque ele jogou defensivamente e a hora que ele veio pra cima eu não tive como segurar. Vamos tentar segurar agora um pouco de elixir. Antes de ir pra cima. Beleza, ele mandou a bruxa ali. A gente vai segurar o que dá. Por enquanto, os esqueletinhos vão morrer muito rápido. Então eu tenho que ter foco na bruxa aqui. Foi, foco na bruxa. Vai, 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 boa garoto. Caralho, a magia dela destrói vários, mano, eu não sabia. Fuck. Bichinhos que cospem. Puta, focou na mina errada, não era pra ter focado, não era pra ter focado nos esqueletos. Beleza, derrubamos. Eles foram, vou mandar um príncipe atrás. O príncipe vai chegar ruxando com tudo ali, espalha e leva. Vai, 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 levou. Boa garoto, era isso que eu queria mesmo. Mandar arqueirinha aqui, porque tem aquela horda ali. A arqueira segura a horda junto com a torre. O foda é o... Eu vou tentar lançar o dragão aqui pra tretar com o dragão dele. Mas ele vai vir com tudo agora. Ele economizou de xeir pra caramba. E ele fez uma técnica de usar os carinhas de custo baixo, né? Consegui segurar ainda, seguramos bem. Tá empatado. Ele mandou um bombardeirinho ali, não foi. Vou deixar uma cena aqui. Vou mandar um rapidão ali. Ih, caceta. Vem aqui vocês. Tentar dar um pouco de dano aqui nessa região. Hum, filha da mãe, mano. Explora aquilo aqui na frente. Isso é um problema gravíssimo, hein, queridos. Tá, pra me defender aqui por enquanto tá tranquilo. A gente vai tentar manter a defesa pelo lado direito aqui, que é o lado mais preocupante no momento. Tá, daqui dá pra mandar uma caveirinha aqui no meio. Ela vai ficar dando... Ai, putz, tá levando lançada. Ai, joga, joga. Boa, garoto. Dois, investida. Porque tá quase no tempo ali final. Se eu derrubar a torre dele e manter a minha aqui, porque ele tá atacando a minha base. Ai, cacete. Foque, não deu. Tomei no cu. Empatou. Morte súbita, ele vai levar a minha torre da esquerda. Provavelmente não, mas eu consegui mandar um bicho ali. Ainda tem chance, manos. Eu tô na vantagem. Eu tenho mais vida na minha torre. Até agora. Mandar nas costas dele, meus goblins, eu acho que existe chance. A gente vai colocar aqui volume só pra atrasar um pouco. Ah, sério que não deu? Putz, falta muito pouco pra eu matar ele, mano. Eu preciso queimar até vir o goblin. É só arremessar esses goblins aqui, ó. Foi. Ganhei. Um hit. Que vitória sofrida, Alec. Quase tomei no cu, porque o maluco jogou muito defensivamente. Na hora que ele vinha, vinha aquele bolo. Eu quase perdi logo no comecinho, mas até o final a gente conseguiu se recuperar bem, velho. Uma belíssima primeira partida pra esse vídeo. Eu vi muitos canais de Clash, eu vi que o pessoal realmente explica bastante umas táticas, tal. O que mais existe é o Bruno, que é meu amigo. Putz, a parquinha do pé cai, cacete. Mas eu tentei fazer um negócio um pouco mais, né, tentando jogar ao vivo com vocês e tal, mostrando minhas skills. É bom que eu erro e vocês me ensinam, porque vocês oficialmente jogam melhor que eu essa bagaça. Então é o seguinte, nós estávamos o balão aqui no inicinho, que é lento, só uma porra. Dragão aqui pra fazer volume. Ai, 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 ai. Ai, ai, vi um príncipe no meio. Putz, vi um príncipe no meio e eu não tinha visto. Mata, mata o príncipe, mata o príncipe. Oh, meu balão foi embora nesse meio tempo ali, hein. Ah, mas o dragão dele me atacou, mano. Vou guardar... Fuck. Tomei preju. A Horda de Servos é muito boa essa carta, sério. É uma carta que eu gosto pra cacete. Inclusive, vou mandar umas arqueiras com o apoio deles, porque talvez eu consiga chegar ali na torre dele. Hum, rolou um PK aqui. P.E.K.A. ou PK, né, eu não sei como é que fala. Ai, tem um problema, tem um problema, tem um problema. Ih, eu não tenho ninguém que pega longe. Ai, tem que ser o dragão, tem que ser o dragão, tem que ser o dragão. Tomei, vou perder a torre. De novo, mano. Caraca, comecei perdendo a primeira torre de novo, velho. Puta, aqui a arena já sobe o nível horrores, né, velho? É muito difícil. Ai, cacete. Vou tentar guardar o máximo possível de elixir, velho. Deixa eles virem. Vamos guardar elixir por enquanto. Eu tenho 10 de elixir, talvez eu consiga fazer, spawnar esses bichinhos aqui pra pegar esse dragão. Tem um P.E.K.K.A. ali, então vou ter que colocar as arqueirinhas. Eu ia guardar pro príncipe. O P.E.K.K.A. não chega ali em cima. Ih, cara, é só trazer mesmo, porque eu não consegui matar o dragão, não. Não sei que eu ia levar. Segurar agora. Será que eu consigo mandar um príncipe aqui? Vale a pena? Boa. O problema é que agora a hora que eu atacar, ele me ataca também, entendeu? Isso que eu imaginei que fosse acontecer. Então eu vou mandar um barril de goblins ali só pra assustar ele e um dragão aqui pra segurar essa horda aqui, mano. Ih, agora ferrou. Agora ferrou muito. Ferrou muito mesmo. O cara guardou pra hora certa, mano. Ai, gente. Temos problemas. O que eu posso tentar fazer ainda é mandar mais um baú de goblins. Mandar mais um segundo dragão. Ih, caceta. Não podia ter acontecido isso aqui. Ah, mas beleza. Os goblins foram pra cima. Deu até que certo. Uma bombinha. Vai, 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 vai. Boa, garota. Empatamos. Vou pra cima. Manda aqui. Manda uma horda aqui. Tenho que fazer pra ele não fazer um backdoor. Empate. Ih, sabia que ele ia fazer um backdoor. Era isso que não podia ter acontecido. Não vou conseguir derrubar ele a tempo. Ele vai dar um hit só e vai levar. Filho da puta! Perdi por vacilo. Devia ter jogado mais safe e atacado. Ele até mandou uma risadinha. Vou mandar ele se fuder assim, ó. Babaca. Mas foi boa também, jovem. De três partidas, perdemos... Não, é. De duas partidas, ganhamos uma e perdemos a outra. Vamos pra próxima. A gente voltou pra Arena 3 de novo. Entrar ali e se firmar na Arena 4 vai ser difícil pra cacete. É uma etapa que eu tenho que jogar um pouco mais safe, né? O pessoal disse que eu cheguei nesse nível aqui muito rápido. Eu cheguei em três dias aqui. Antes de ter comprado o baú super mágico. Tá, ele se ferrou. Aqueles goblinzinhos ali, eles vão ficar morrendo pra minha torre. Beleza. Depois dá uma graça ali. A gente vai spawnar um dragão aqui pra defender. Mais esses bichinhos aqui pra fazer volume. Mais arqueirinhas atrás pra dar suporte na torre. Beleza. Vou guardar um pouquinho agora. Spawnar esse bichinho aqui. Ele tá me dando de daninho em daninho ali na torre. Mas eu não tô sentindo, não. Ele vai perder aquela bagaça antes de eu... Ai, não. Nossa, eu ia gastar, mas não vou gastar, não. Vou segurar. Agora ali eu tenho um problema. Mas foda-se. Eu vou arriscar jogar goblins aqui. Eu não vou defender aquela torre ainda de lanceiro, não, velho. Aliás, vou até mandar um bebê dragão aqui que ele vai me ajudar. Isso, mandei bem o bebê dragão. Mandar o exército de caveiras agora nesse gigante. Beleza. As caveiras vão matar o gigante rapidão e vão ruxar. Vou colocar um marqueiro aqui pra ajudar, porque eu tô perdendo aqui a vantagem. Ele conseguiu acumular outro dragão ali. Eu vou conseguir dar bastante dano nele, porque elas vão parar e a torre vai ajudar. Mas ainda assim vai ser um problema. Esperar o ataque dele. Ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Era isso que eu queria mesmo. Vou mandar meu príncipe aqui, torcer pra não spawnar nada no caminho do príncipe. Boa, garoto. Levamos uma torre. Agora é só defender, queridos. Creio eu que na defesa eu consigo levar essa bagaça. Então vou mandar esse bicho aqui, ó. Ele já causa ali um volumão. Os goblins lutam ali e vão tentar empurrar. Eu mando um dragão. Ih, gastei errado. Tinha que ter botado exército de esqueleto, mas ainda dá. Calma. Elixir tá aumentado. A gente vai mandar aqui os esqueletinhos. Eles vão matar o gigante dois palitos. Arqueira pra ajudar contra o dragão. Tenho problemas. Preciso segurar essa bagaça aqui melhor. Manda servos. Eu vou spawnar só na direita agora. Minha esquerda está safe. Ball de goblins. Vamos fazer volume aqui. Outro dragão só pela direita. E só recuado também. Se eu levar um backdoor aqui, eu tô fudido. Dá pra ganhar essa aqui no tempo. Vai, querida. Pode spawnar. Segurar aquele dragão ali. A ordem de vocês é boa também. Eu tenho 10 segundos pra segurar aqui. Ele não vai atacar direto a torre. Exército. Show. Ganhamos. O que é isso? Ah, que mentira! Eu tô na internet. Eu ganhei, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser vitória. Eu ia ganhar. Eu tô em choque. Eu tô muito em choque. Meu Deus! Eu perdi. Pera aí, gente. Deixa eu resolver isso aqui. Ó, só pra constar, eu ganhei mesmo offline, tá? Entrou esse baúzinho aqui, ó. Inclusive, eu vou mandar ele abrir, como vocês podem ver, né? Dizemos agora tem crises, gente. Então, a gente não tá meio que na crise. Galera, é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fazer não muito conteúdo pesado aqui do Clash, né? Porque eu tô aprendendo muito. Eu tô jogando o dia inteiro Clash. Mas não necessariamente eu tô gravando o dia inteiro, né? Eu jogo muito, gravo pouco. Algumas pessoas pediram os meus stats. Aí estão, né? São 90 vitórias. 156 com 3 coroas. Certo? Encontrei 32 cartas. Meu troféu mais alto foi 1.154. No momento agora é 1.060, né, Javes? Vamos batalhando aí. Eu queria de verdade com essas cartas chegar pelo menos aqui na Arena 5. Eu acho que vai ser difícil. Mas, se eu conseguir, tá bom, né? Aliás, que cartas que eu tenho pra liberar dessa Arena 4 ainda? Olha, tem uma, duas, três. Tem três cartas pra liberar da Arena 4. E não me parece que eu vou ter que usar nenhuma delas. Eu não sei exatamente o que vem aí. Mas eu acho que, por enquanto, dá sim. Pelo menos até as cinco eu acredito que dá. É só em questão de upando as cartas. Só, por exemplo, eu tô louco pra upar essa bagaça aqui. Vai custar mil. Mas foda-se, eu vou pagar. Eu preciso. Eu precisava também melhorar o dano das minhas torres, né? Então eu vou ter que pegar os negocinhos mais baratinhos que eu tiver pra melhorar. Tipo esse aqui que custa 20. Né? A Tesla. A Tesla é boa também, né? Eu preciso fazer talvez também um segundo baralho, né? É uma opção. Deixa eu ver o que mais tem pra melhorar aqui baratinho. Mas nada, né? Os bagulho estão custando o olho da minha cara nessa pagaça aqui. Mas dá pra melhorar, por exemplo, a cabana de bárbaros. Né? Sim. Só pra ver se eu... Puta, eu precisava muito ganhar um nível nesse jogo, mano. Eu fiz a técnica que alguns de vocês falaram. Eu usei 60 gemas pra comprar moedas, tá? Por isso que eu tô querendo ou não cagando moedas. Mas, puta, se eu melhorar mais, vai nascer uma horda de bárbaros de nível 6, que seria bem interessante. Zumbis nível 5 também não é lá de se jogar fora. Eu tô melhorando isso aqui só pra ganhar nível, tá, queridos? Nossa, eu preciso melhorar muito ainda pra ganhar mais nível. É, o negócio vai ser continuar jogando, continuar abrindo o baúzinho e seja o que Deus quiser. Certo, queridos? Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de vocês. Eu tô gostando muito de trazer Clash Royale aqui no canal. Inclusive, eu tô gostando muito de jogar. Então, é muito bom quando eu jogo algo e posso trazer layout bonito. Assim, né? Esse vídeo como? Qualidade magnífica. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, ó. Beijinho na bundinha de vocês. Na lá da direita, depiladinha, escrito Patife Rumo Arena 5. É nóis, eu sei que vocês acreditam em mim. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!